Sejam bem-vindos a todos que se estão conectando diretamente em diferentes partes do mundo. Este nosso encontro é o penúltimo da série, abençoado de nossa hora da vida, um itinerário que quer nos ajudar a celebrar os 40 anos, que vai ser no próximo dia 21 de dezembro da Páscoa de Madre Giovanna. E o tema de hoje é a missão no carisma dado à Madre Giovanna. Sabemos que hoje, como sempre, na wa shamata, ou seja, vocação sem missão. E que a missão está intimamente ligada à fraternidade ou então à comunidade na qual a vocação é vivida. No modo específico, o carisma dado à Madre Giovanna não era para ela ou para um grupo exclusivo de pessoas, mas para todos aqueles que procuravam colaborar com Jesus no seu reino com a igreja para o bem da humanidade. Um carisma que está vivo e é relevante. Então, nos perguntamos qual é a missão. É um assunto muito vasto. Procuramos discutir em vários encontros desta reunião. Mas, antes de entrarmos na apresentação, vamos introduzir o nosso tema, nosso tópico, com o vídeo, o Cânone, Abençoados em Nossa Hora da Vida. O Cânone, Abençoados em Nossa Hora da Vida. O Cânone, Abenço em Nossa Hora da Vida. O Cânone, Abenço em Nossa Hora da Vida. Tchau. 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 Agora tenho o prazer de apresentar-vos duas irmãs que nos apresentaram o tema sobre a missão Irmã Catarina Afodaro Irmã Mariana Magari Irmã Catarina da Itália vive na comunidade de Assisi Irmã Mariana, argentina vive na comunidade de Magia em Uruguai Todas as duas irmãs estão empenhadas no serviço da pastoral foram formadoras e se dedicam no acompanhamento dos jovens estudaram várias formas o carisma da Madre Giovanna agora damos a elas uma palavra enquanto agradecemos por quanto vamos acompanhar neste encontro Obrigado a vós a palavra Obrigado Irmã Esther Antes de iniciar a falar da missão segundo o carisma da Madre Giovanna vamos falar de uma visão do mundo e da igreja E de verdade é a Madre Giovanna que nos falava que antes de mais de tudo é essencial lembrar-se sobre a nossa hora da vida Escreve a Madre Giovanna Escrevi a Madre Giovanna Sacro Santo reconhecer o nosso tempo e ainda o tempo de hoje precisamente o nosso tempo Portanto, seja a nossa missão de acordo com o diáspora do tempo em que vivemos Dentro desta chamada exortação reconhecemos um dos seus grandes ensinamentos que nos transmitiu isto é, ser presente no nosso tempo onde a encarnação da missão possa ser mais frutuosa Mesmo a Madre Giovanna desejou vivendo no seu tempo Não menos leigo do nosso Mesmo com questões do outro século com respostas diferentes Mas a igreja de hoje Qual é a consciência missionária procura dentro da humanidade que está ainda na procura de Deus num mundo que muda numa velocidade muito impressionante O Vaticano II diz que a igreja é o serviço do reino Existe para evangelizar A missão hoje como ontem é colaborar com Cristo para anunciar o reino de Deus Segundo o mandato missionário de Jesus Cristo que diz Ide por todo o mundo e proclamai o evangelho a toda a criatura O concílio Vaticano II diz que a igreja é pela sua natureza missionária enquanto é originária do Filho e do Espírito A missão que procura de comunicar essencialmente amor e a vida de Deus Por isso a vida da igreja está ligada conectada com os planos da salveza de Deus Por isso a igreja pode definir-se sacramento universal e da salvação Na exortação apostólica evangelical de um Papa Francisco não elabora uma nova missão ideológica da igreja mas procura de propor uma prospetiva pastoral para chegar e encontrar todos no mundo Papa Francisco se inspira seja do Evangelho nociante que é o documento da Aparecida procurar de balançar a missão como paradigma de qualquer tipo de atividade da igreja mas isto leva a duas consequências a primeira é aquilo de procurar repensar o estilo pastoral segundo e o segundo ponto é a transformação missionária da igreja em um estado permanente da missão a missão portanto deve afrontar o desafio da credibilidade no mundo contemporâneo por isso aqui nasce a exigência de uma igreja em saída uma igreja que está saindo sair antes de tudo do seu conforto para todas as periferias existenciais onde vivem as pessoas onde podemos encontrar em vários níveis religiosos políticos sociais educativos econômicos desportivos caritativos etc saída para alcançar e integrar toda a dimensão humana e espiritual que precisa da luz do evangelho e ainda ainda mais saída porque impulsionada pela alegria do evangelho que se ouvido e permitido circula na vida do povo de Deus e se amasse na história encarnando-se nela para impulsioná-la a conversão constante esta igreja é a comunidade cristã quando vive a própria missão no mundo de guerra e de violências dando testemunho de uma comunidade que seja autenticamente fraterna significa uma comunidade que toma cuidado uns aos outros a primeira saída da igreja portanto é aquela de ser comunidade fraterna no sentido aberto num mundo diverso aos mais pequenos aos mais distantes sem deixar aos outros daqueles que estão sempre mesmo que deixamos de correr o risco na nova conversão esta igreja tem a missão de reconciliar de acolher que discutir de amar que ensinar esta é a verdadeira luz do evangelho que atrai numa síntese Papa Francisco convida a igreja a caminhar e semeando sempre de novo sempre além respeitando a liberdade da palavra que é eficaz e em formas mais diversas que muitas das vezes são coisas descontadas das nossas predisposições mesmo nos nossos esquemas então a evangelização é a ação misteriosa do espírito portanto a missão da igreja é ao serviço e mediação desta obra do espírito santo o evangelho Gaudin propõe propõe linhas sobre o estilo missionário da pastoral e da evangelização do anúncio e diz que para ser seus discípulos missionários é necessário ser sempre próximos às pessoas é necessário chegar até nas periferias e nos novos âmbitos socioculturais com uma atenção particular para os pobres que sabemos ser os destinatários com mais privilégios do evangelho então é uma igreja com as portas abertas para acolher escutar acompanhar quem ficou por detrás da estrada então uma igreja que sai para oferecer a todos a Jesus anunciando o evangelho em todos os lugares em todas as ocasiões sem limite e sem medo sobre esta mesma linha sobre esta mesma linha a madre Giovanna hoje poderia ser definida uma mulher em saída sempre a madre Giovanna escreve nenhum limite pode deter nossa vocação aberta a todas as necessidades físicas morais da humanidade sofredora Deus Deus nos desejou nenhuma exclusão nos pode deter tudo será possível porque tudo pode ser nosso ideal nossa missão nosso apostolado nosso compromisso nossa meta ideal universal ali escreve ainda transforme-se pelas iniciativas mais corajosas e mais respondentes de exigências do tempo sem artifícios e sem estretudo e sem medo para a igreja santa de Deus enfim a exortação apostólica de Papa Francisco alguns motivos técnicos a exortação apostólica como dizia descreve a prática missionária da igreja utilizando cinco verbos tomar a iniciativa envolver acompanhar frutificar e enfim não podia faltar festejar agora dou a palavra à irmã Maria Ana para poderem seguir este nosso itinerário nós também colocamos estes dois sentidos missão entre o secularismo e caminho sinodal que para nós pareciam dinamismo desse tempo para procurar olhar essas duas realidades e a exigência de uma nova exigência da humanidade fala de uma voz interior que acorda pouco pouco de muitas realidades não éticas e desumanas injustas mas ao mesmo tempo cria um novo espaço de esperança e de confiança de pesquisa do sentido de Deus da procura do sentido de Deus por esta humanidade que vive na casa comum em que tudo é interligado pela ação permanente do espírito que é a chamada de Papa Francisco a conversão sinodal que está ligado com esta chamada onde todos somos responsáveis a participar tem por dizer que esta nova consciência espiritual é em constante conflito com uma parte sociopolítica e econômica que procura isolar e o crescimento desta nova consciência humana procura excluir sistematicamente a maioria parte das pessoas da humanidade de modo particular aqueles que vivem na periferia da história é isso que estamos falando aqui agora é muito importante para nós não podemos ter medo do secularismo mas nem devemos também lutar contra mas aprender a dialogar e sermos companheiros das pessoas seculares no nosso caminho devemos caminhar interconheços que tem direito ao movimento para despertar a humanidade a laicidade é uma linguagem é uma linguagem da humanidade que devemos aprender a ler e a dialogar sim muitas das vezes se coloca como uma negação da vida religiosa ou mesmo como uma resistência mas por uma procura uma pesquisa em procurar experimentar uma coisa diferente da realidade então o processo sinodal colocado por o Papa Francisco é um momento é uma chamada global para todas as formas religiosas para que possamos experimentar uma nova forma total levada de uma forma impensável para uma nova consciência espiritual da humanidade e nós neste cenário assim todo novo onde é que estamos onde nos colocamos depois desta panorâmica e não tem esta pretesa de colocar o quadro da realidade nos aproximamos agora na dimensão missionária nesta perspectiva carismática de Madre Giovanna Madre Giovanna não colocou nenhuma restrição na nossa missão no nosso campo e no mundo com todos os seus gritos em linha com a perspectiva missionária apenas descrito a síntese da missão unidas como protetores de Cristo nos caminhos do mundo é necessário aproximar-se para compreender entender o que Madre Giovanna entendia uma experiência pessoal e da Madre Giovanna que foi marcada pela palavra do Evangelho preparar o caminho do Senhor e do testemunho de São João Batista preparar as vias é um novo modo de ser humilde e percursor de Cristo a nossa missão é apresentar Cristo o verbo a palavra que sai é Deus é Deus que prepara as estradas e nós somos seus colaboradores chegamos num lugar trabalhamos evangelizamos e vamos embora que deve ficar e permanecer é Cristo em fazer o mundo passa a ser o campo da missão em qualquer lugar onde nos encontramos é sempre um terreno ideal para poder semear o reino do verbo o reino de Deus instrumento de ação são todas as obras especialmente aquele de misericórdia que nos permite de alcançar mais pessoas partindo do exemplo de Jesus como dizia a Madre Giovanna o campo da sua atividade serão as obras de misericórdia tudo para dar à caridade o mais amplo alcance seu objetivo em cada missão o reino do amor e sua paz preparar a via é uma obra missionária muito grande preparar o caminho são palavras do profeta Isaías que nos chama a nossa identidade profética ser uma voz que grita no deserto do mundo de hoje nas periferias existenciais a Madre Giovanna ama utilizar muitas imagens para definir-se missionárias do mundo podemos acreditar que por detrás de cada imagem fosse o espírito a sugerir sem dúvidas o uso da metáfora não serve para explicar ou exprimir mas ajuda a estimular pensamentos e comunicar sentimentos e emoções a metáfora encoraja a mente a conectar em diferentes níveis para poder captar mais significados e desenvolver novas associações talvez podemos fazer também nós de fato agora procuramos de projetar de algumas imagens e palavras de Madre Giovanna da de Madre Giovanna podemos dizer ciências ou podemos nos indicar qual a imagem missionária são para nós hoje agora cada uma pode olhar escutar e depois escolher uma imagem ou uma palavra com que se identifica porque é aquela que corresponde àquilo que a pessoa sente como a sua própria missão na sua vida cotidiana como uma família seja que a sua mão conduz é como um dado é um modo que te atraves Preparar o caminho do Senhor. 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 o cenário dos simbólicos. Tender-nos útidos ao povo em advento, que Deus deseja de nós. Agora, com sua irmã Mariana... A irmã Mariana... A irmã Mariana... ...são secarem um o amor e seu... Pensamos, há um momento de compartilhar juntos, agora tens a palavra para nos poder guiar neste momento. Muito obrigado, se me vem as palavras. Nós pensamos agora em fazer perguntas ou mesmo reflexões sobre reflexões, talvez procurar nos conhecermos um pouco mais juntas, cada uma tomando uma palavra da Madre Giovanna que lhe diz alguma coisa neste momento da sua vida, talvez alguma coisa que lhe toca neste momento da sua vida. Uma imagem pode ser uma frase, uma palavra de tudo aquilo que nós passamos. Vamos fazer, digamos, vamos compartilhar todas e depois uma oração juntos para terminarmos. Não sei se entenderam. É necessário abrir o microfone. Eu inicio, por exemplo, neste momento da minha vida, tocou-me as duas velas que tocavam, que falavam você, você com as pessoas, principalmente com as pessoas mais marginalizadas. É uma coisa que me fala pessoalmente e me inspira também pessoalmente. Também, para mim, para compartilharem, escolhi a imagem que é muito boa da postulada, que sempre gostei quando vivia a molho em Genova. Essas pombas, que voam principalmente quando tem a tempestade, muitas das vezes é uma missão e também saber estar ao canto de pessoas que vivem, talvez, momentos difíceis. Um momento difícil também pode ser um momento frutuoso. Agora, para as pessoas, podem, talvez, usarem a chat para escrever. Não era muito carismático, mas é prático. Então, se não consegue falar, escrever na chat. Não sei como dizer, como dizer, uma das primeiras impressões, não me lembro exatamente, mas dizia que a missão, o anúncio e a missão é o anúncio com a própria vida. Não sei como dizer, como dizer, uma das primeiras impressões, é, mas dizia que o anúncio é o anúncio e aопsapo. Eu, estando aqui com as irmãs maiores, mais velhas, Eu pensava na imagem da Madre Giovanna, eu pensava dos faróis, que muitas das vezes não se movem, mas iluminam também. Eu estava a pensar que as irmãs mais idosas, maiores, já que estão idosas, doentes, mas através da sua presença fraterna, de tudo aquilo que doaram, passam a ser como se fossem os faróis que iluminam todas as outras pessoas, luzes que iluminam outras pessoas. Para mim, para além da frase, não me lembro, mas a imagem que me atraiu muito foi a imagem do carpinteiro que trabalha com madeira. É um trabalho manual e também porque neste momento, nesta fase, eu me sinto um pouco como um trabalho que não pode ser muito profundo, nem muito leve, mas um trabalho constante até que se chegue ao resultado final. Então, para mim, hoje a missão é próprio isso, trabalhar e deixar-se trabalhar num trabalho constante e com paciência. Obrigado. Eu compartilho uma das imagens que senti mais próxima. E, por exemplo, fazer-se útil naquilo que Deus quer. Do próprio momento, que estamos aqui iniciando essa experiência nova, uma realidade nova, nos perguntando, como podemos ser úteis? Para ser mais úteis ao povo, nesse momento, com muitas necessidades, muitas chamadas que chegam em vários níveis. Agradeço muito pela preparação e foi muito bom. Parabéns e obrigado quem nos guiou. Alguém mais tem a coragem de dizer uma palavra, mesmo se não é a mesma frase que estava escrita, mas alguma coisa que lhe tocou de tudo aquilo que acabamos de falar. E já estava também pensando eu na imagem muito boa, na tela todas as imagens muito boas e muito significativas, mas para mim tocou-me as primeiras imagens, pensando a senhora que é ele que nos conduz, então nós somos as suas ovelhas. E agora estou vendo aqui na chave que tem uma mensagem, síntese da missão sobre os percursores de Cristo para as vias do mundo. A mensagem que está na chave. Ecco, é a missão, é que nós somos uma mãe, que dizemos, um milho percursores de Cristo para as vias do mundo. Se mais alguém quer escrever na chave, temos a possibilidade de lermos todas as vossas mensagens. Talvez alguém queira compartilhar. Para mim, tenho todas essas imagens, mas também aquela tradição foi um pouco difícil de compreender porque se sentia um pouco mal, mas nós sentíamos um pouco mal. Então, eu queria sublinhar esta imagem aqui, se trata do testamento, porque fizemos o testamento na nossa fraternidade, lá onde diz, Então, esta é a missão que a Madre Giovanna deu a todos nós com alegria e também desafio. Muito obrigado, Máximo. Eu lembro de preparar-se. Esta palavra, preparar-se, me toca, como sempre escutei diretamente da mãe, da mãe, da mãe, como ela nos deu. Uma chamada da famosa carta 57, onde dizia aquele preparar-se numa grande lista de atividades de renovamento, de uma nova missão para podermos anunciar a encarnação do verbo. Então, preparar-se para esta nova chamada. É aquela que sempre sento dentro e me chama a fazer cada vez mais aquilo que procuro e consigo fazer. procurar meditar todos aqueles aspectos que ela sublinhou naquela carta e que nos pedem e necessitam uma grande caridade para os próximos. Obrigado, Irmã Maria. Agora vejo aqui na chat uma outra mensagem. uma visita de casa a casa às famílias e depois também de desafios como oportunidade de crescimento. Irmã Maria Rosa Quero também aproveitar neste momento com a Irmã Maria, como a Irmã Maria, para mim também esta palavra, preparar-se, preparar-se, preparar o caminho foi aquilo que me iluminou, que me acompanhou sempre no meu caminho, preparar-se, no sentido de carisma que a mãe recebeu, ela abriu o caminho, então nos preparou, preparou o caminho como a primeira irmã africana da nossa família, da nossa família, para mim, como uma grande responsabilidade para abrir a estrada, preparar a estrada para as outras, para falar do tempo, preparar-me agora, me toca como preparar-me neste novo desafio e nesta nova missão que Deus nos dá para as menina para as menina para as meninas que devemos, precisamos de acompanhar, falávamos da utilidade e minha reflexão é acompanhar, também eu me devo preparar, preparar para este novo desejo que para as menina para as menina para as meninas, para uma escolha significativa para a vida, mesmo também esses dias, os seminaristas, os novícios dos padres xaverianos nos pedem para virem e passarem um momento de reflexão e de retiro aqui na nossa casa, então uma chamada a preparar-se, preparar a casa, preparar o ambiente, porque é uma vida, uma vida espiritual, uma vida espiritual, então a preparação joga nessas palavras, portanto, então a formação hoje é muito significativa, é um grande desafio. Obrigado pela oportunidade. Vamos ver outras mensagens na chat, então o Ser Luz A metade de toda a missão é o reino de paz e de amor. Agora, voar sobre as montanhas é a experiência mística da união com Jesus Cristo. Amar e fazer amar o amor. Tudo é digno de missão. Tudo é digno de missão. Obrigado pela oportunidade. Abençoado a nossa hora da vida, porque neste momento é difícil aproximar-se das pessoas nesta importância da hora para elas de vida, que é um momento precioso para a Madre Giovanna. Era um momento importante entrar, sobretudo, com muita simplicidade e humilidade no coração das pessoas para mostrar a eles quanto valor tem. Para que possam encontrar Jesus, e nós devemos ajudar para que possam agradecer a Deus pela própria hora da vida, que é muito preciosa neste momento, como também hoje o nosso Presidente da República disse que na importância das coisas que se fazem, é importante aquilo que vivemos neste momento, que é um dom do Senhor. Então, Madre Giovanna sempre repetia esse aspecto. Obrigado, irmã Donata. Temos ainda na chat. Ainda na chat, procuro de lerem, ser você mesma, no grande desafio, em qualquer lugar onde estamos. É um grande desafio para cada um de nós, onde estamos presentes, exige muita coerência de vida. Misericórdia. Falarão também aqui das obras da Misericórdia. Misericórdia. Homens percursores de Cristo. Depois, dizem que tem outra mensagem no Facebook, mas aquela não vejo. Vou deixar a WhatsApp. Vou deixar o WhatsApp. Vou deixar o WhatsApp aqui. Vou deixar o WhatsApp. Levar a boa notícia numa realidade assim complexa que não nos deve paralisar, mas irmos juntas nesta missão, ou caminharmos juntas nesta missão. Eu sublinho a questão de preparação e associo com a primeira imagem, que não me lembro, talvez de Pardini, e coloco esta coisa em ajudar as pessoas a serem livres de tudo aquilo que não nos faz subir em direção ao céu, ou ir em direção ao céu, ajudar as pessoas a chegarem em Deus com muita alegria. Obrigado, irmã Maria Pia. Levar a boa notícia numa realidade assim complexa, mas caminharmos juntos nesta missão. Levar a boa notícia é uma outra, rezar, oferecer e sacrificar-se. Mesmo se não é uma palavra de Madre Giovanna, uma palavra que temos com a irmã Mariana, que procuramos aprofundar durante este trabalho de pesquisa e estudo, esta de despertar uma nova humanidade, uma nova espiritualidade, que entra numa humanidade em que se guarda, se desperta a um mundo mais crítico, e o mundo que exprime esse desejo de um grande despertar-se. Então, essa imagem de despertar-se é muito boa e é muito, muito forte. Podemos agora colocar em mente a Madre Giovanna, que está aqui conosco, se estivesse aqui no meio de nós. Muito obrigado, irmã Catarina. Agora, também na chat. Deseiro a todos a palavra que salva. Vamos ver se ainda alguém escreveu alguma coisa. Estamos quase na hora para terminarmos. Temos oração para terminar. Temos ainda cinco minutos de partilha, se alguém ainda quiser dizer alguma coisa. Parece que já não existem mais palavras. Vamos esperar ainda um pouco. Vamos ver se não deve mais compartilhar. Então, agora, se ninguém quer dizer nada, mas temos aqui uma mensagem. Obrigado por despertar a nossa missão. Antes dos avisos finais, queremos rezar juntos. A oração que vai compartilhar a Catarina. Não tem necessidade de tradução, vamos fazer uma parte em italiano e outra parte em espanhol e italiano, português. Vamos traduzindo. Vamos traduzindo. Mesma oração, quer ser nesta mesma linha, nesta linha onde falamos de despertar. e Papa Francisco nos convida a sentirmos todos interligados, interligados como parte de um tudo dentro desta dimensão da imagem que estimularam, que tem esta função de estimular-nos a encontrar aquilo que nos chama a nossa missão de hoje. mesmo esta oração também enriquecida de tantas imagens, que nos fazem sentir como parte de tudo, pelas coisas essenciais. O raio de sol que não pede nada, a sombra do monho com os braços estendidos. A água que purifica as profundezas das montanhas. O ar que limpa meus pulmões enquanto dormo. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Qual a parte italiana? And Pato Nacional? Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. A terra vive, gerando nas raízes os frutos e as cores. O olhar é transparente, como uma porta de vidro. A mão que derrete o rancor duro. Obrigado, Senhor. 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 A canção comum que abre a existência ao infinito, no sangue que me salva gota a gota, no fio de cobre que ilumina minha noite, no olho insone do radar no espaço, na página do livro que cura minha ignorância, e nos circuitos eletrônicos que me unem instantaneamente a todo o universo. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Bom dia por esta vossa intervenção e todos aqueles que participaram e colaboraram para que este encontro tivesse lugar. E agradecemos a todos vocês que se ligaram, que participaram deste encontro em todas as partes do mundo. Lembramos que o próximo encontro e último encontro, como podem ver, será dia 21 de dezembro, dia do aniversário da Páscoa da Madre Giovanna. Então, nos preparamos durante o percurso deste ano, e todos os nossos encontros ajudaram-nos a conhecer um pouco a Madre Giovanna e o seu carisma que ela doou e doou a todos e todas. E queremos que isso nos ajude a viver mais intensamente e com o coração, a fé e a caridade neste nosso tempo. É verdade que vamos dar mais informações para mais notícias para a festa do dia 21 de dezembro. Neste momento podemos abrir o microfone e nos despedir. Grazie a todos vocês. Muito obrigado a todos vocês. Obrigada. 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 Boa noite Boa noite Tchau, Viva Tchau, Vitoria Tchau, Vitoria Vem, graças Vem, graças, e você está bem? Tchau Tchau Beníssimo Que belo É uma bela missão? Sim, muito Inizio para nós Tchau a todos Tchau Tchau Tchau, graças Tchau Tchau, graças Tchau, graças Tchau, Gigi Tchau, Gigi Tchau, Gigi Tchau, Gigi Tchau 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 Tchau